Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora no canal e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo. Eu sou representante comercial e você está no canal Bate-Papo com o Vendedor. Bom dia, hoje nós estamos saindo aqui do Parque São Bento, estamos aqui no Parque São Bento, né? Acabei de atender aqui o supermercado Mineiros, aonde eu vendo para ele a linha da Trisank. Também vendo para ele a linha da Nobel do Brasil. E estamos em negociação na linha Doreadinho Alimentos. E eu vou estar levando vocês junto comigo até o Jardim Paraná, onde eu vou atender o meu amigo Laércio, lá do Doce Linha, aqui da Zona Norte. Vamos lá junto então, bora rodar? Aqui a gente está na região do Horto Florestal. E aí E aí E aí Tchau, tchau. O daqui mudou muito de uns anos pra cá. Muito, muito, muito. Ficou muito bom. As avenidas que foram feitas aqui, nossa. Uma melhoria enorme. Aqui à esquerda, onde vocês estão vendo a caixa d'água aí que sai. Onde tem aquelas motos do outro lado ali, tudo estacionados ali. Nesse recinto aí, é onde é feito aos finais de semana. Agora eu não sei como que está sendo, mas pelo menos é aqui o local da realização da Feira da Baiazanha. É uma feira tradicional aqui em Sorocaba. Já foi em vários pontos e já faz muitos anos que ela se fixou aqui no Horto Florestal. E pelo jeito, dificilmente está aí. O que é que tem ali dentro, se tornou o ponto fixo da Feira da Barganha. É a Feira do Rolo de muito local por aí, de muitas cidades. Aqui é a Feira da Barganha. Aqui é a Feira da Barganha. Aqui nós já estamos entrando aqui no Jardim São Guilherme. Ele começa aqui vindo nesse sentido. Aqui São Guilherme 3, aqui embaixo. Mais próximo daquele semáforo ali, já é São Guilherme 2. E da panificadora Capela em diante, é São Guilherme 1. Aqui já, por essa altura aqui, já é São Guilherme 2. E a partir desse próximo semáforo aqui, já é tudo São Guilherme 1. Aqui nós estamos indo no sentido Avenida Itaú. Aqui nós estamos indo no sentido. Aqui nós estamos indo no sentido. Para todo mundo que acompanha os vídeos, que é inscrito no canal, muito obrigado pela sua inscrição. E para você que chegou nesse vídeo aqui, que é o primeiro vídeo que está assistindo, eu convido você a entrar e acessar o canal e se inscrever no canal se você estiver gostando do conteúdo. E não esquece. Deixar o seu like, né? Dar o joinha para fortalecer o canal. Compartilhar esse vídeo para que ele esteja alcançando mais e mais pessoas. E não esquece de deixar seu comentário também, que é importante para eu saber o que você está achando do vídeo. E também não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que o YouTube esteja avisando você dos novos vídeos que eu estiver colocando na plataforma. Aqui na nossa frente é o Shopping Cidade Sorocaba. E não esquece de deixar seu comentário. E não esquece de deixar seu comentário. E aí, estão gostando do vídeo? Estão gostando do conteúdo, do passeio? Deixe aí nos comentários. E aí, estão gostando do vídeo? E aí, estão gostando do vídeo? Os semáforos vão dar uma estendida aqui no vídeo. Você vai entrar aqui à direita para poder fazer aqui o retorno, para poder acessar a rua Tanazo Soares do outro lado. E aí, estão gostando do vídeo? 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 A CIDADE NO BRASIL A Rua Tanado Soares, para quem não conhece, ela é muito comprida. Tem gente que conhece só esse trecho aqui, que para quem está vindo do centro, do sentido bairro, ela fica do lado direito da Itabuvu. Só que depois que passa ali o sucão ali na Itabuvu, onde um dia foi panificadora Itabuvu, foi panificadora Bruna, a Tanado Soares, ela cruza ali e vai para o lado esquerdo ali da Itabuvu. E depois do cope, ela vai para o lado direito da Itabuvu de novo, onde aí ela acaba da Itabuvu. Então ela começa do lado direito, depois vai para o lado esquerdo e depois volta para o lado direito de novo. Então estamos chegando aqui no destino aqui, do Celinho, Zona Norte. Viemos de lado do Parque São Bento até aqui o Jardim Paraná. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem não for inscrito, ativar o sininho e deixar o joinha, tá bom? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e ativar o sininho e ativar o sininho e ativar o sininho e ativar o sininho e ativar o sininho.